Música Há poucos dias da Páscoa, data recheada de significados, que tal aproveitar que estamos mais tempo em casa para resgatar receitas e tradições? O Otávio e o Davi, que estão em aulas remotas, aproveitaram os dias na casa da Valira para aprender brincando. A diversão começou com a pintura nas casquinhas de ovos. Criatividade e bagunça não faltaram. Enquanto esperavam a secagem das tintas, os meninos aprenderam com a avó a receita do Cricri, que muitos conhecem também como carrapinha. Doce tradicional, feito com amendoim, açúcar e água. Amendoim, duas xícaras de água e uma e meia de açúcar. Entendi. E daí ferver. Depois de pronto e frio, é hora de encher as casquinhas com o Cricri. Para fechar, os ajudantes do coelho usaram forminhas de brigadeiros. A expectativa agora é para a confecção dos ninhos e saber o que o Senhor Orelhudo vai colocar dentro e assim fazer a magia da Páscoa acontecer. Para fechar, o Senhor Orelhudo vai colocar dentro e assim fazer a magia da Páscoa acontecer. O Senhor Orelhudo vai colocar dentro e assim fazer a magia da Páscoa acontecer. O Senhor Orelhudo vai colocar dentro e assim fazer a magia da Páscoa acontecer. O Senhor Orelhudo vai colocar dentro e assim fazer a magia da Páscoa acontecer.